Música Hello Gamers Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu estou aqui com um... Eu estou escondida Ninguém está me vendo Eu estou no meio do mato Estou vendo que você está no meio do mato Estou aqui com a Kriptonita Rosa Ah, apareceu Olha eu, está aqui, ninguém estava me vendo Eu sou muito silenciosa Nossa, tem uma skill de... Nossa Nossa senhora O que a gente vai fazer hoje, Kripp? Hoje a gente vai comer Porque a fome está braba Então, a fome está brabíssima A gente tem que ir atrás de vaquinhas Para pegar couro A gente tem que ir lá no mar Ver se a gente consegue pegar um pouquinho de clay E entre outras coisinhas Oh Ju, Ju, Ju Oi Eu acho preconceito Eu sou baixinha, né? Ah Daí eu não passo aqui Nossa Eu achei preconceituoso dessa árvore, Ju Destrói ela para mim, faz favor Vamos lá Vamos destruir essa árvore Destrói isso, faz favor Destruição O homem chega com o seu progresso E destrói a natureza Agora eu posso passar Porque eu não podia dar a volta Eu queria passar Nossa Vamos passando por aqui Onde é que está curada aí? Olha essas maçãs aqui, está madura? Uh, a maçã está madura aqui Pega a maçã aí Uh, peguei a maçã, Ju A gente está indo para o lado errado Ai, que eu ouvi um barulho A gente está indo para o lado errado É para cá É porque nós é burro É para cá Essa pocinha tem um Vou ter uma cavernosa aqui bem da hora, hein? Vamos para cá Eu estou indo pegar clay Tem até um creeper aqui colando com nós Achei que você ia vir aqui Ele está pulando em cima da moitinha Ele está dançando Quanto sal você precisa? Bota socorro, ele está vindo Quanto sal você precisa? Muito? Ah, é para cozinhar o sal Deixa eu botar aqui o Andesite Oh, morre É na sola do gato Morreu É na sola do gato Aí, ó Achei a clay A gente só precisa de um pouco no começo Mas a gente vai precisar de bastante Depois para fazer a fornalha do Tinkers Eu achei bloco de sal Também, estou pegando um monte Onde você está? Eita, tem baú Eu estou chegando Eita, eu vou esperar você chegar aqui Eu estou chegando Para a gente ver o que é Eu estou achando Eu estou chegando Eu estou em cima 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 Olha como é ruim ser baixinha Eu não te vi Olha lá, olha lá Aqui, ó Estou te vendo Em cima da árvore Que árvore? Aqui, ó Aqui, ó Achou Eu te achei, Ju Vem pra cá Ai 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 Ice and fire Olha isso Que da hora Um dia eu chego aí Eu prometo isso Aê O que é isso aqui? Eita, a terra está marrom Eita, mas que loucura é essa? Né? Olha que bagunça, velho Olha a de esmeralda Eu peguei tudo Oh, sai daqui, caralho Ai, meu Deus Eita Não acredito que era um dragão, mano Então, ele é laranja Bonitão Parece o... Como é que chama aquele pokémon lá mesmo? Do Ash? Então quer dizer que a gente pode andar por aqui de boas Né? Só não pode mexer nas coisas dele, né? Eu acho que não dá pra mexer nas coisas dele, não Nem pra andar de boa Eu vou tentar de novo Pode ser? Pode ser Eu vou tentar Tem um baúzinho aqui, ó Eu tô querendo muito achar minhas coisas Deixa eu ver Ó, eu mexi no baú, não deu nada, não É porque ele tá mais pra trás Achei minhas coisas Tô pegando as coisas Tô pegando Nossa, velho Eu tava mó cheia de coisa Eu não podia perder isso aqui, não Ó, se você mexer nos baú Não tem problema, não Tô pegando muito ferro Tô pegando armadura Eu acho que eu peguei tudo que era meu aqui Então deixa eu pegar alguma pedra e subir Ele não tá vendo que nós tá catando as coisas do baú, eu acho Ó, eu já tô com armadura completa de ferro Cadê ele? As suas coisas aqui na frente Só preciso da calça agora O que é isso? Será que se eu for devagarzinho ele não me vê? Tem uns gritos Tem a de aranha Eu tô pegando as suas coisas aqui devagarzinho Ô, não mexe nos negocinhos amarelos não, viu? Porque senão dá ruim pra nós Por que esses preconceitos, esses negocinhos? Sei lá, mano Ele não curte que mexe nos negocinhos dele, não Caraca, tem um diamante aqui, mano Tem muita coisa boa nesses baú Eu tô me achando muito ladrona Nossa, tem obsidia, velho Obsidia, muito ferro Aí, ó Eu posso fazer o teste se eu quebrar o negocinho aqui, se ele aparece? Não, pelo amor de Deus Eu tô enchendo meu inventário aqui Ah, aqui você já veio Caraca, você é muito mais ladra que eu, velho Aí, ó A gente tá fazendo a rapa no coisa do dragão, mano Caraca, mano O dragão sumiu Será que ele spawnou? Deve ter spawnado Achei a calça O que eu vou jogar fora? Calça dragão Eu tenho aqui sobrando o pezinho Eu tenho o pezinho Falou, eu roubei o dragão Eu não vi o dragão Eu vi Correndo Eu vi ele lá longe Seu Eita, vai dar ruim Aí, até te avisar Ele já tinha Já tinha Mandado nós pra Pra longe É, tá conseguindo bastante ourinho Sim, sim Aqui tem aquele mod dos pets Então vai ser bom pra dar de escudo pra eles Olha, tem uma espalhinha aqui Viu, não fui eu que spawnei ele E agora acabou Acabou a festa Vamos pra casa Vamos, né Fazer o que? Caraca, foi muita emoção no episódio só Né? Muita emoção Agora a gente tá até pesado, né Porque eu bati com a bunda no chão A gente roubou muita A gente queria a vaca, né A gente esqueceu da vaca Vem cá, olha que bonitinho Tô indo Ah, que fofo Que isso Ai, barulhinho que bonitinho Pera ali Ai, que bonitinho Barulhinho que foi Pera aí Ah, que carracinha Que que é isso? Terra Vis É do Towncraft Ah, tá Ô, mãe Você vai embora aí? Não me deixa aqui Tem uma árvore aqui com Uma teia de aranha Foi o que eu falei Mas eu acho que a teia de aranha Tem que crescer Não tem nada aqui embaixo, não? Não Bom, vamos pra casa A gente só precisa achar as vaquinhas agora E lá perto de casa tem vaquinha Tá, vamos olhar Pra gente começar a fazer nossas coisas Do Pan Harvest Craft A gente fazer É Um apiário pra coletar mel E fazer também Os nossos utensílios Beleza Eu tô chegando em casa Eu não tô vendo pra você Você tá muito longe Não, tô não Agora eu tô te vendo É que eu tenho que pulhar Pra você me ver Pronto Tamo chegando Ai, eu sei se a gente falar Gente, eu fiz essa Pequena Essa pequena plantação aqui E a Creepy Ela começou a fazer uma mina Uma mina Vamos lá mostrar a mina da Creepy Se eu ficar Peraí Que eu tenho que tirar as coisas da frente Aí que você me ajuda Me ajuda a levar aqui pra baixo Que aí a gente vai arrumando as coisas Ah tá Vai ser aqui embaixo Nossa casa? Não Aqui vai ser Aqui vai ser as coisas Que a gente quer esconder dos vizinhos Tá Acabou Eu tenho uma baú aqui Vai pulando aí Que eu vou pegar mais coisas Aqui em cima É que tá difícil, né Daí Mas depois eu arrumo Eu prometo Tem alguma coisa lá Ai, ai Ai, peguei o resto Que bagunça Ô, mas a gente conseguiu Bastante coisa, hein Ô Se conseguimos Caraca Acabou aqui? Acabou Aqui vai ser a nossa Nossa pequena Pequeno esconderijo Muito bom Ela encar Lá em cima A gente faz a parte social, né Sim A gente vai dormir agora Pra ir buscar As As vaquinhas Ai, deixa eu pegar A minha comida ficou lá dentro Minha comida Cadê? Com o que que a vaquinha Se reproduz? Com Trigo Trigo Aqui tem quatro Pega trigo aí pra nós E eu tô tentando Ajar a minha comida Tá amanhecendo de novo Já, não precisa dormir não Eu vou pegar Ver se eu pego mais trigo Ah, tem um zumbi Do Towncraft aqui Socorro Como é que é um zumbi Do Towncraft? Só em vermelho É quem que troca o cérebro Ah, brains Consegui Nossa, não deixou nem eu ver Então eu tô Não trocou nada não Eu tô comendo a comida E ela tá regenerando Só meio É isso mesmo? É, tá muito ruim Tá muito ruim Ó, não Não cresceu o mato aqui não Tá, eu tenho quatro trigo Então a gente reproduz as vaquinhas Antes de matar elas É, vamos lá atrás É, eu acho que pra cá tem Atrás da nossa casa A hora que eu tava vendo as fadinhas A gente viu que tinha umas vaquinhas Vá aqui Ah lá, lá embaixo Perto da vila das bichinhas Achei Ah, você já é muito fofa Mas só tem uma Anota outra ali É muito fofa Ei, ei, vem cá Vem cá, amiga Tem três Vem cá, amiga Isso Vem cá, amiga Vem, amiga Isso Faz amor Fez amor Morre Aí, tá bom Tá bom Eu tenho dois cores Duas carnes Eu tenho dois cores Uma carne Mas tá bom Isso já tá bom pra gente Fazer as coisas Que a gente precisa Então maravilha A gente pode ir pra casa Vamos pra casa Cadê? Onde que vai pra casa? Pra cá Pra aqui Pra aqui Pra aqui Pra aqui Ela tá me sentindo muito menosprezada Sendo pequenininha desse jeito Cresce? As fadinhas me entendem Só crescer As fadinhas me entendem Cadê tu? Eu não sei Tô tentando chegar em casa Só seguir meu pontinho Achei É que eu tô indo empalhar Segue o pontinho Pontinho Ai, gostoso Ó Vem pra cá Eu tô aqui Ó, eu vou tirar Você reparou que eu tô com uma franja do restart? Deixa eu ver Tá mesmo? Tá, né? Tá Eu tô com a franja do restart Tá, tá Gente, eu vou terminar esse episódio por aqui No próximo a gente vai fazer as maquininhas do Bonhecer Craft Que é bem facinho de fazer E é isso, gente Dá tchau, Crepe Tchau Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E até o próximo vídeo Uuuuh Tchau 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 Fui-fui. Candy péro-péro. Chocolate no caro de... Vata-gashi-gui-ma-mi-ta.